A polícia agrediu um árbitro, não sei que o árbitro não vai cedo Agressou o árbitro Tá sangrando o jogador aqui do árbitro Não vai cedo aqui, não vai cedo aqui A polícia agrediu um árbitro, não sei que o árbitro não vai cedo O jogo tem que ver, isso vai legal, portanto eu a compartilho com o senhor Rodrigo Que excursou as discussões aqui em 2006, que acabou de entrar no segundo tempo o Reginaldo Resolui e recebeu o árbitro do vermelho, portanto agora fica mais complicado ainda para a equipe de bala Resolva, atenção no meu agredito para esse episódio, vem com a coordenação Houve punição já para o América, punição ocupatosa Tem, pode haver punição, e a punição para o ADESP, eles são isso A punição com o América, punição ocupatosa, pode haver punição, eu tenho esse tempo Tá aqui o secretário, tá aqui ela aí, o Citario e o Alessandro A comissão organizadora tá toda aí, em punição, regulamento, tá aí por aí E a CPL tá cumprindo, viu, João Vinho Agora, o próprio Bahia, tem que analisar que a punição tem que ser feita O que não é um gênio desse tipo de agressão, não ponta O que não vive, tem o alvo ainda? Tem uma arma ainda, viu, que é um gênio, só que tem Isso, vai, tem um gênio do gênio do gênio do gênio do gênio da CEL, o senhor O seu novo perfeito nome é a CEL, o seu novo perfeito nome é a CEL A CELA DRAÇÃO no seu flagrador já apareceu hoje de ontem, vem a volta O senhor não apareceu, hoje eu cheguei lá, eu tinha o tempo devido muitas mudas, eu cheguei lá O que é isso? da noite tem De Silva no PodB, PodB com a presidência do peso pesado da comunicação Buza, De Silva campeão do FC, tá sempre fazendo convite pra vocês, tá certo pessoal Portanto não vai dar a bola disso, usando a voz da Queta 2 que saiu sangrando vai entrar o Oxinho de Jaqueta 14 já